E aí sobreviventes como é que vocês estão tudo de boa sejam bem-vindo à noite dos mortos e nós temos que seguir a história principal agora né Obtenha material para o processamento a gente tá fazendo toda uma frente aí para tentar sair da ilha ganhar uma carona para sair da ilha né então a gente tá em contato com a Verônica né E ela quer programar os ingredientes né tem que desbloquear o abrigo sobrevivente que três completo né vai ganhar vitalidade mais um se nós fazer isso aqui né tem que movimento tem que ter o supermercado conversar com sobrevivente e achar o forma de formal deido né antes de iniciar a pesquisa mas tem que fazer uma pesquisa ainda depois para depois chegar no quarto boss né a substância mutante devemos primeiro reduzir a reatividade da substância mutante vamos ao supermercado para encontrar materiais necessários então nós vamos ter que até lá e infelizmente tem de moto né porque lá é extremamente longe né E se eu não me engano lá é no gelo tá então a gente vai marcar essa esse lugar aqui que já está marcado aqui com livro Amarelo Amarelo e nós vamos ir até lá né Bora a viagem é grande mas tem que ir daqui de cima mais ou menos dá para ver onde é que é né que é do lado de lá né e é tudo que é tudo cercado de água só mas que vai pé cara e aí 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 e eu não sei se passa aqui mas eu acho que eu acho que não passa em lugar nenhum aqui tem uma ponta lá na frente ela é meio ruim de achar tá e se a gente acha ela é a primeira vez que eu tô vindo aqui né já vim outras vezes na live assim mas a gente não lembra direito né onde é que fica essas ravinas aqui desses lugares também ficaram terrivelmente ruim de passar né e só pra vocês irem mais ou menos para onde que a gente tá indo que eu posso estar indo certo ou errado aqui tá fazemos ver se a gente consegue ver a ponte olha lá tá vendo a ponte ó e eu não sei se a gente já não passou naquela ponte não a gente não passou naquela ponte tá então não tem outra maneira de passar tem que ser na ponta não sei que você faça um veículo aquático mas acho que não compensa só tá então vamos ir até aquela ponta lá e o louco e a gente poder ir lá fazer essa missão eu não sei se depois não dá para seguir pela rua ali com certeza dá eu que né não sabia onde é que era a rua para mim sabe tanta não sei que não tem que ser que derrote farfado não dá para passar não né tio olha isso ou até uma base militar acho que Nossa, não vamos deixar sair daqui, né? Olha só que desumido. Ah não, peraí, vai, 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 cara, quem tu quer, o Richley, o 4. Ah, deixa eu matar aquela guria. Mano, peraí que tudo isso é fome. Tu não morreu ainda? Agora eu tenho que achar onde ela foi, né? Vou matar todos aqui, né? Não queria fazer isso, mas eu tenho que pegar aquela guria. Só quero no lugar que ela estava, né? É só ela que tem uns livros, né? Ah, não. Ah. Aí. Só isso que eu queria. Já tá show. Já deu bom, hein? Já deu bom. Porque é só nela que vem esses livros aqui, né? O Tese de Gradação. Eu não sei como é que tá sendo o dano de frio aqui agora, sabe? Agora que nós vamos ver, né? Bom, daqui pra frente, área nova, nós vamos juntos, né, gente? Eu já estou com frio. Ó. Ganhei duas conquistas na Steam. Primeiro vamos tomar, né, o nosso café. Eu já gosto de tomar um negócio de veneno também, né? Tem um casaco do Murtsu, gente, que você caça. E ele... Ele te protege do frio, sabe? Tem muita coisa nesse game, sabe? A gente não vai ir tão longe, nós simplesmente vamos chegar até o quarto bode, eu vou encerrar, tá? Tá com cinquenta capítulos já, né? Vamos ver se a gente vai conseguir se dar bem. Eu acho que a nossa espada de fogo vai fazer sucesso aqui no frio, sabe? Tô achando, né? Pode ser que eu esteja a enganar. Nossa, esse cara aqui não deve ser nada bom. Um dano de frio, sabe? Nós estamos longe? Não, é por aqui. Vamos subir aqui em cima. Parece uma visão geral do troço. Vamos testar a nossa espada. De gelo. Luz de frio. 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 É, estamos matando, né? Eles explodem ainda, né? Vamos ver aqui mesmo? Vamos aproximar, né? É, aqui dentro, né? Nós vamos ter que achar, então, a substância, né? Vou pegar o material para o processamento. Eu não estou aqui para pegar dinheiro, mas... O cara que usa um dinheirinho, né, Tim? Eu vou conseguir pular de volta depois para esse canto? Vou. Ó, para sair que a minha moto está aqui. Eu posso vir aqui e deixar todos os zumbis presos, né? Bom, eu não sei onde é que é e aqui vai dar... Nossa, mas será que ele mostra? Não quero pegar isso aqui. Aí não adianta que eu não consigo entrar por aqui também, né? Vou ter que dar uma volta com a moto. Como é que entra nesse ambiente aqui? Não, não entra por esses furos aqui, não. Aqui. Aqui tem roupas para vender, né? Vamos matar esses zumbis. Depois a gente vai ter que ir lá para o fundão, né, correntor. Ah, esses puxam. Olha isso. Olha isso. Meu, gente, que forte, que isso aqui. Vai ter que ir embora. A CIDADE NO BRASIL Ah, era uma mulher de me perseguir. O que nós pegamos aqui? Nossa, eles deram escudo de plasma esses caras, olha só. Deu um ritmo de precisão britânico e um escudo de plasma, cara. Aqui o loot é muito bom, pelo jeito, tá? Ah, onde que tá isso aqui? Aqui? Tem um pensão que é lá pra cima, né? Uai, isso aí. Eu não sei onde é que é, né, gente? Por isso que eu tô lá, sabe? Teria que mostrar o livro, né? Ele cara lá fora, ela é mais forte, hein? Que hora, paciente. Vamos lá. Eu gosto muito com a espada da minha área, tá? Tá, fizemos os materiais para o processamento, vamos ver. Será que é nesse zumbi que a gente pega? Eu não vim preparar porque o outro tá morto. Nada a ver isso que a gente pegou, né? Será que é ela que chama? E muito vivo na chata. Eu já vou comer minha comida de novo gente, porque não dá para ficar sem aqui né? E eu estou sem o negócio de tomar de resistência a veneno. Eu vou tomar uma de resistência a fogo. Tomar mais uma de resistência a coisa. Né? Ok. Só pode ser lá em cima. Ok. 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 Eu vou tomar aqui a vidinha que deu ruim né? Eu vou ter que subir lá de volta. Eu vou ter que subir aí. Eu vou ter que subir aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Não tem recuperação de vida aqui. Já era. Não quero nunca mais nenhum aqui. Olha isso aqui, cara. Vou tirar uma foto com os bichos aqui por aí. Ah, não se atira, cara. Eu quero foto. Ah, não se atira. Eu acho que no jogo são os piores. Todos explodem. Isso aqui não adianta pegar. Acho que é só os negocinhos, né? É. Vou dar de pesquisa. Será que é isso aqui? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. 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 Eu não estou tomando. Vai. Vamos separar agora, né? Chegou a desgastar o troço, gente. Não acredito que é aqui dentro. 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 Ah, está aqui o sobrevivente. Achamos ele. Vamos falar com ele. Vamos ver o que ele tem que dizer sobre a substância. Faz muito tempo que eu não vejo um rosto humano. Eu tenho me escondido e incapaz de escapar por causa dos zumbis que perambulam por esse supermercado. Está comendo tudo que um supermercado esse cara, hein? Eu pensei que era um caso perdido, mas graças a você eu ainda estou vivo. Veja que você está procurando manusear a substância Muita Gênia, né? Nesse caso, eu posso te ajudar. Pegue o formol ao seu lado e vá à instalação subterrânea. Lá é capaz de preservar a substância Muita Gênia. Cadê o formol? Está do meu lado? Muito bem. É realmente uma sorte ter encontrado alguém que possa oferecer ajuda, né? Pegamos o formol. Isso aqui é para preservação de corpos, né? Muito bem. Atualização do diário, né? Vamos ver para onde ele está mandando a gente. Nossa. Ai, ficou bem na... Pega aí um pouco. Aqui, ó. Mova-se para a instalação subterrânea, né? É. Nós vamos lá ter que fazer isso aí. E a gente vai ter que deixar para um outro vídeo. Porque isso aqui ficou muito grande já, né gente? Não muito grande. Mas no próximo vídeo a gente vai mais legal até lá. Então a gente está sabendo que a gente está fazendo a história principal aqui. E hoje a gente veio falar com sobrevivente aqui no gelo. Gostaram? Bacana. Bem diferente. Nunca tinha feito, né? E vamos seguir fazendo então essa história principal. Vamos ter que ir para a instalação subterrânea, né? Na próxima. Será que já é o quarto boss? Não acredito que seja. Muito bem, gente. Esse aqui foi um vídeozinho de A Noite dos Mortos. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau, queridos.